Você tem acesso à saúde pública no seu município? O posto de saúde tem médicos e o saneamento básico. Esses são serviços considerados essenciais, não é mesmo? Para você ter uma ideia, em 2018, o orçamento previsto para a saúde pública no Estado foi de quase 1 bilhão e 900 milhões de reais. Mas afinal, todo esse dinheiro está sendo bem aplicado? Para se ter essa resposta, o Tribunal de Contas de Mato Grosso, através da Secretaria de Controle Externo de Saúde e Meio Ambiente, vai focar na fiscalização da prestação desses serviços. Saiba como serão os trabalhos especializados dessas SESECs em mais uma reportagem da série Novo Modelo de Atuação do TCE. Saúde, assistência social e saneamento básico são sensíveis e de grande impacto social. São áreas que afetam diretamente a vida do cidadão. Na área da saúde, a Secretaria de Controle Externo de Saúde e Meio Ambiente vai fiscalizar a correta aplicação de recursos públicos destinados a essas áreas, que vai trazer resultados ao cidadão lá na ponta. Como, por exemplo, a compra de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde, se os repasses aos municípios são realizados conforme determina a legislação, ou ainda se a unidade de saúde tem médico para atender a população. Além da saúde pública em âmbito estadual e municipal, a SESECs vai atuar nas áreas da assistência social, meio ambiente e saneamento básico. A Secretaria de Controle Externo de Saúde e Meio Ambiente é formada por uma secretária, três supervisores e mais equipe técnica, sendo 17 profissionais. No campo da fiscalização, essa SESECs vai desenvolver trabalhos de auditorias operacionais sobre a regulação hospitalar, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público e saneamento básico, além de auditorias de conformidade no tema judicialização da saúde, superfaturamento de medicamentos e ainda acompanhamentos de editais de licitação na área da saúde e de denúncias. A fiscalização vai ocorrer na Secretaria Estadual e no Fundo Estadual de Saúde. No Mato Grosso Saúde, na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Secretaria de Trabalho e Assistência Social, Prefeituras Municipais no tema, Administração Indireta Municipal e Consórcios Intermunicipais de Saúde. Através dos trabalhos de auditoria, o Tribunal de Contas de Mato Grosso já identificou irregularidades graves quando se fala de prestação de serviço na saúde pública do Estado. Nós verificamos que a unidade de saúde não faz um controle efetivo. Muitas não têm ponto eletrônico, muitos não têm num quadro da parede, lá na unidade de saúde. Os profissionais que estão trabalhando ali, qual horário que eles estão cumprindo, para que a população poder fazer o controle social, exigir que o médico esteja lá, no seu momento de trabalho, para cumprir a carga horária e prestar o serviço ao cidadão. Em 2017, o TCE realizou ainda uma auditoria para avaliar a regularidade dos repasses do Sistema Único de Saúde feitos pelo governo do Estado aos hospitais, consórcios e prefeituras, que revelou o atraso de R$ 146 milhões. O órgão de controle mantém o monitoramento das determinações impostas ao Executivo Estadual, visando a regularização dos valores pendentes. A fiscalização da área de assistência social também ficará a cargo desta SESECS. Conforme a lei orçamentária anual, R$ 105 milhões serão destinados em 2018 para o desenvolvimento das atividades da Secretaria de Trabalho e Assistência Social. Por isso, é preciso avaliar, por exemplo, os programas sociais promovidos pelo governo. A SESECS avaliará aplicações de recursos da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social, que é denominado como SETAS, em ações que visem inclusão social, direcionadas a famílias e pessoas em situações de vulnerabilidade social. Outro eixo de fiscalização dessa SESECS é o serviço de saneamento básico. A prestação desse serviço é de responsabilidade direta de cerca de 70% dos municípios de Mato Grosso. Nos outros 30%, é realizada de forma indireta, por meio de concessão, convênios ou congêneres. Se a licitação seguiu todos os trâmites legais, se o contrato contém todas as causas obrigatórias, se o direito dos usuários está sendo respeitado, se a modicidade de tarifar está sendo respeitada, se há equilíbrio econômico no contrato, porque não adianta nada você encostar uma empresa na parede para fazer uma tarifa muito barata e limitar a capacidade de investimentos dessa mesma empresa. Nós estamos numa secretaria que aglutina temas bastante relevantes, mas temos a possibilidade com a reestruturação de otimizar o trabalho, de melhor qualificar as equipes e de trabalhar realmente em temas mais relevantes dentro de cada área. e em conhecer melhor os temas para identificar quais são as áreas mais relevantes e de maiores riscos para a nossa atuação. Então, para você saber mais sobre os trabalhos exercidos por essa e pelas demais SESECs especializadas do TCE de Mato Grosso, basta acessar o portal em www.tce.mt.gov.br ou ainda o nosso canal do Youtube em TCE Mato Grosso. Acesse! www.tce.org.br